A apresentação do mini-evento Python com o Paileides Brasil e a nossa primeira palestrante é a Thaís. Desculpe, é a Larissa, me desculpe. É tranquilo, é programável, é tranquilo, é programável. Vem achando que é só, não é, de que sabe escrever programa. Bora fazer jogo? Aqui, primeiro o roteiro da palestra. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Depois um pouquinho de para quem é dirigida essa palestra. Depois a gente vai analisar alguns códigos. E depois sua aventura não termina aqui. Bom, meu nome é Larissa, eu estou aprendendo a programar. E eu sou uma hacker, no sentido bom de hacker. E aqui uma no estilo Richard Stallman, uma happy hacker. E o que é um participante do Fizzle? É um Fizzleiro? Eu prefiro dizer que um participante do Fizzle é um Fizzleis. E eu estou aqui no evento das Paileides. E aquilo ali é uma rosinha em ASCII, tá? Essa palestra é feita para jovens aprendizes de todas as idades. Para qualquer um que tenha medo de programar em Python. E todos são bem-vindos. Então, pai ladies, pai gente, meu pai children, pai team, pai everybody. Então, bora paetanizar. Primeiro eu vou mostrar um programa aqui para vocês. É um programa de para o ímpar, então... Quantos dedos? Cinco. Olha só que coincidência! Vamos de novo. Três. Vamos ver se esse programa reconhece um número por extenso. Quantos dedos? Vamos ver se ele sabe mesmo o que é uma palavra ou o que é um número. Vamos dar uma olhada no código do programa, então. Aqui temos o programa super complicado, só que não. E vamos entender o que esse programa está fazendo. A primeira coisa são essas duas linhas de comentários, que, ao contrário dos comentários normais, que o computador só segue em frente, os comentários só servem para fazer a pessoa que está do outro lado da telinha lendo o programa entender. Esses comentários, eu costumo dizer que são comentários mágicos, porque se eles não estiverem aí, pode dar algum problema no programa. Eles estão dizendo que o programa foi escrito em Python 3 e que os assentos estão no padrão UTF-8, que é um padrão que a gente usa muito. Daí, depois, tem a função que é o print, que dá para ver que a gente está usando várias vezes aí, que serve para dizer alguma coisa para quem está executando o programa. Então, ali, por exemplo, a gente mandou, no terminal, a gente mandou ele printar uma string. Essa string é uma string. Dá para saber que é uma string porque está entre aspas simples, mas poderia estar entre duplas também. Então, a gente mandou ele printar uma string, uma string. Deixando isso de um jeito mais fácil de entender, depois a gente mandou ele printar uma carinha feliz. A carinha feliz também é uma string, ela está entre aspas. E ele escreve, a carinha feliz que a gente mandou ele escrever. Daí, depois, tem a função que é o input, que serve para fazer uma coisa muito parecida com a do print, que você está colocando alguma coisa no terminal, só que nessa você obtém uma resposta. E ele pode guardar essa resposta em um lugar, só que nesse programa ele está ignorando a resposta. Ali no terminalzinho, na função interativa do Python, a gente mandou ele perguntar, e nós respondemos, e daí ele devolve a nossa resposta. E daí, da segunda vez, a gente mandou ele perguntar, a criatividade das perguntas. E a gente não respondeu, mas dá para ver que ele está esperando a nossa resposta, tanto que o cursorzinho está ali. Aqui, dando uma lida geral no programa, com a execução ali embaixo. Primeiro, tem os comentários mágicos, depois a gente manda ele escrever, eu escolho par, e ele escreve, eu escolho par. Depois a gente manda ele perguntar quantos vezes a pessoa colocou, e ali a gente respondeu sete na execução. Depois ele printa eu também, e depois que ele ganhou, porque qualquer número inteiro somado a ele mesmo, vai dar par, e como ele é par, ele ganharia. Mas por que eu estou ensinando a programar hoje? Durante a palestra, eu vou mostrar alguns motivos de por que é importante aprender a programar. E um dos motivos é que o computador pode estar roubando sem a gente saber. E a gente só pode ter certeza que ele não está roubando, olhando o código e entendendo ele. Entendendo o que realmente esse programa faz. Então, vamos dar uma olhada no programinha que a gente acabou de ver um pouquinho melhorado. Quantos dedos? Três. Sete. Deu dez. De novo. Deu dez de novo. Dessa vez eu vou fazer da dez. Zero. Ele quer que dê dez. Então, que tal a gente colocar doze? Menos dois. Vamos ver esse código direito. Vamos ver o que tem de novo aqui. Aqui a primeira coisa é que a gente está usando uma variável e atribuição. ali na primeira linha que está destacada, que é está resposta igual, resposta é uma variável, a variável é o nome de uma memória, o lugar onde a gente está guardando algum dado e que no lugar, e como a gente está colocando o igual, toda vez que a gente pedir para mostrar o que tem em resposta, ele vai dar o dado que é o resultado do input. então a gente perguntou a resposta que a gente obteve e está guardada dentro da variável resposta. Daí depois tem a variável que é o nome da memória. Ali na seção interativa do Python, no terminalzinho, a gente disse que x é igual a três vezes de sete. E se a gente pedir para ele imprimir o que tem dentro de x com o comando print x, ele vai mostrar cinquenta e um, que é o resultado da conta. Mas justamente pelo fato de ser uma variável e não uma constante, a gente pode mudar o que significa o x. Então a partir de agora x é igual a batata. Então se a gente pedir para mostrar o que tem dentro de x, batata. Daí depois tem o int que ele serve para transformar um parâmetro, um dado que a gente tem em um número inteiro. E como os mais atentos já perceberam, o resultado do input é um string e não um número. Então se a gente tentar fazer uma conta de somar com um string, vai dar um erro, porque ele não consegue somar uma frase, uma palavra a um número. E o int converte o parâmetro para um número inteiro. E nesse programa, se a gente colocasse batata, que nem a gente fez no primeiro programa, ia dar um problema porque ele não ia conseguir transformar batata em um número inteiro. Então o programa ia parar por aí e deu um erro. Então ali a gente jogou x é igual a input e a gente não precisa perguntar nada, a gente só quer a resposta nesse caso. E 47. Então mostra o que tem dentro de x, tem 47 como string. Então a gente transforma o 47 que está dentro de x em um número inteiro e depois soma mais um e dá 48. E agora sim, é possível fazer uma conta porque já não é mais uma string, é um número. Então lendo o programa, primeiro tem os comentários mágicos, depois a gente manda ele escrever que ele é par. Daí depois ele pergunta quantos dedos a pessoa colocou e guarda essa resposta dentro da variável resposta. depois ele transforma a resposta em um número inteiro e guarda isso dentro de jogador. Daí depois ele faz a conta 10 menos jogador e guarda o resultado dentro de computador. Depois ele conta para a pessoa o que ele colocou, ele printa, eu coloquei depois o que tem dentro de computador e depois printa o que ele ganhou. Daí o programa diferente dessa vez, mas outro para o ímpar. uma novidade, dessa vez ele deixou a gente escolher. Nós somos para o ímpar. Quantos dedos? Ele ganhou, não sei não se é tão diferente. ó, dessa vez ele que escolheu. Escolheu o ímpar, não está mais escolhendo o par. Quantos dedos? Nós ganhamos. Dá para ver que esse programa já é mais honesto, né? A gente ganhou, ele deixou a gente escolher, ele escolheu o ímpar, não escolheu sempre o par. Mas espera aí, ele é honesto ou ele quer fazer a gente achar que ele é honesto? A gente só pode ter certeza se ele é honesto ou não, olhando o código dele. Esse código aqui já é um pouquinho maior do que os outros, mas vamos ver o que tem de novo nesse. A primeira coisa nova já vem logo de cara, que a gente, que é o import random. O import é uma, ele carrega um módulo. Um módulo é um conjunto de funções. No caso, a gente está carregando o módulo random, que são funções para sorteios de números aleatórios. Ali, a gente está usando a função randint do random, que serve para sortear um número inteiro. Dentre os parâmetros que estão entre parênteses, que no caso dessa linha é um número inteiro entre 0 e 3. Ali, no terminalzinho, a gente manda ele sortear dois números entre 0 e 50 mil. depois a gente está usando if, if, else, que seria se ou se, se não, e eles controlam uma execução condicional. Ou seja, se a condição da true, se for verdadeiro, se o que tem dentro de quero for igual a 1, você faz tal coisa. Ou se quero for menor que 1, você faz tal coisa. Se não, você faz outra coisa. Daí aqui os testes que eles comparam os operandos. No caso, os operandos são quero e 1. E esse igual e igual, para não ser confundido com o igual de atribuição, ele são dois iguais, que é para testar a igualdade. Daí aqui a gente tem um comentário normal, que ele não é importante para o computador. Ele é só para quem está lendo do programa entender e o comentário é para explicar uma lógica não móvia no programa, algo que está mais difícil de ser entendido. Então, aproveitando que a gente já está com essa parte destacada, eu vou explicar para vocês o que ela significa que é um pouquinho confuso. aqui ele pergunta para a pessoa se a pessoa quer par ou ímpar. Se a pessoa responder 0, aqui está a resposta da pessoa, daí isso é transformado num número inteiro e faz a conta 1 menos 0 e vai ser igual a 1. Ou seja, se a pessoa responder o que ela quer par, o computador quer ímpar. e esse número aqui, o computador guardar 1 é importante para ele porque no final quando ele for fazer a conta para ver quem ganhou, que é só no final que isso é importante para ele. Mas se a pessoa responder 1, transforma o número inteiro, 1 menos 1 e vai dar 0 e o computador é par. Agora, uma coisa que é, uma coisa meio polêmica do Python, porque muita gente adora e muita gente odeia, que é que o alinhamento é muito importante para o Python, que ele indica alinhamento, ou seja, essa linha que está alinhada, essa linha aqui, ela faz parte do else, então, se não tivesse alinhada, ela ia ser outro comando, não ia ter nada a ver com o else. Assim como essa segunda linha aqui, ela não tem nada a ver com o else, tanto que ela não está alinhada. Se ela tivesse alinhada, ela ia ser parte do else, que nem essa outra linha aqui. Daí, a última coisa é esse, essa operação aqui, que a gente está dividindo o total com o numerador por 2, que é o denominador, só que o que a gente quer não é o resultado, é o resto. Então, a gente usa o porcento para dizer o que a gente quer é o resto. Por exemplo, 5, divida 5 por 2 e me dê o resto dessa divisão. 5 por 2 dá 2 e sobrou 1. E 489 dividido por 47 dá um número que eu não me lembro e sobra 19. Então, lendo o programa por uma última vez, tem primeiros comentários mágicos, depois a gente importa o conjunto de funções random, depois a gente manda ele sortear um número entre 0 e 3 e guardar esse número dentro de quero. Se quero for igual a 1, diga à pessoa que está jogando que o computador é ímpar. Ou se quero for menor que 1, print, eu escolho par. Se não, se quero, pergunte para a pessoa se ela quer par ou ímpar, transforme-se um número inteiro, faça a conta 1 ou menos essa resposta e guarde isso dentro de quero. Mas espera aí, tem só 3 opções, if, elif e else. Por que a gente está sorteando entre 4 números? Isso é para deixar o programa mais honesto, para ter chances iguais tanto da pessoa escolher quanto do computador escolher. Então, se tiver, se tirar 0 ou 1, o computador escolhe, se tirar 2 ou 3, a pessoa escolhe. Daí depois, se eu tenho um número entre 0 e 10 e guarde isso dentro de computador. Depois, só, que pergunta para a pessoa quantas vezes a pessoa colocou, o que prova que ele é honesto, porque ele está sorteando o número dele antes de perguntar para a pessoa quanto ela colocou. Daí depois, se transforma a resposta da pessoa em um número inteiro e guarde isso dentro de jogador. Depois, faça a conta, computador mais jogador e guarde isso dentro de total. Depois, print, eu coloquei, depois do que tem dentro do computador e depois diga qual foi o total. Daí, se o que tem em total dividido por 2, o resto da divisão for igual a quero, print, eu ganhei. Isso só dá certo porque qualquer número dividido, uma divisão por 2 vai provar se o número é par ou ímpar. Porque se o resultado for 1, o número é ímpar. Se for 0, o número é par. Se não, se o que tem dentro de quero for diferente do resultado dessa divisão, print, você ganhou. Palmas ao nosso programa Honesto e o som não está conectado. Agora vamos ver um programa diferente. Adivinha o número? A gente pode tentar do jeito burro, tipo 0, 1, 2, acho que o computador viu que a gente estava tentando do jeito burro e resolveu encurtar a história. Vamos de novo. Do jeito inteligente dessa vez. Reduzindo ao máximo o número de possibilidades. 750, marco 750, 875 e 986. Como é que eu ia adivinhar tão rápido? Ah, mas já saquei como é que funciona. Não, não é assim. Então, vamos dar uma olhada no código desse programa. Vamos ver o que tem de novo nele. A primeira coisa é essa operação, esse teste com esse sinal esquisito aqui, que como ninguém tem o sinal de diferente no teclado do computador, isso aqui é um jeito de facilitar para a pessoa o que quer dizer fazer um teste com diferença. Então, aqui tem um teste, 3 mais 2 é diferente de 5. Falsa, 3 mais 2 é igual a 5. 6 vezes 2 é diferente de 11. 12, verdade, 12 é diferente de 11. Depois tem o barra n que ele representa uma quebra de linha. Então, aqui, por exemplo, print a quebra de linha b. A quebra de linha b. Mas, esse aqui você precisa colocar o print porque se você não colocar, ele não faz a quebra de linha. Lendo o programa, primeiro os comentários mágicos, depois a gente importa o módulo random, depois sorteio um número de 0 a 1.000 e guarde isso dentro de pensei. Daí, diga para a pessoa adivinhar um número inteiro de 0 a 1.000 e transforme seu número inteiro e guarde isso dentro de chute. Se pensei for diferente de chute, ainda tem várias possibilidades do que ele pode ser se ele não é igual. Se pensei é menor que chute, print menor. Se não, print maior. Daí, diga para a pessoa tentar outro transforme o número inteiro e guarde dentro de chute. Atualize o que tem dentro de chute. Daí, depois ele faz a mesma coisa e depois ele testa. Se pensei for igual a chute, print parabéns, porque a pessoa acertou. Se a pessoa acertar aqui logo de cara, ele vai fazer esse teste falso. Esse teste falso, esse teste aqui verdadeiro, a pessoa acertou. Daí, se a pessoa se pensei é diferente de chute ainda, mesmo depois dessas chances, diga que as suas chances acabaram e revele que número ele tinha pensado. A gente já viu que três chances é muito pouco para a gente adivinhar que número o computador pensou. Se a gente quisesse dar muitas chances para a pessoa, o programa teria que ser mais ou menos assim. Quem que aguenta digitar tanto? Quem que aguenta fazer esse bloquinho tantas vezes? quem? Não. O que? E esse é o terceiro motivo para aprender a programar. Então, essa funçãozinha é o while que vai resolver o nosso problema de ter que digitar para sempre. Mas antes eu vou provar que ela funciona. não precisa nem chutar muito certo, afinal são chances infinitas. né? Acertamos. Agora sim ele dá chances infinitas para a gente e vamos entender como é que o while funciona. o while significa literalmente enquanto. Então, enquanto pensei for diferente de chute, o while ele analisa a condição e se resultar true, ele faz tudo o que está mandando para fazer se a condição for cumprida. E daí toda vez que ele termina, toda vez que ele chega até aqui ele volta e testa de novo, volta e testa de novo. volta e testa de novo e assim para sempre. A única diferença que tem do outro programa é o while, o uso dele. Então, enquanto pensei for diferente de chute, se pensei melhor, a gente já viu como funciona esse bloquinho, então toda vez que ele chegar aqui no final ele volta e testa. Quando ele testar aqui e opa, deu falso, pensei igual a chute, print parabéns, porque a pessoa acertou. agora que tal o computador adivinhar o que a gente pensou? aí o computador teria que ler o nosso código-fonte para saber se a gente está dizendo a verdade ou não, né? Mas ele não pode fazer isso, mas hoje eu estou bonzinha, vamos ser bonzinhos com ele. É 512? Sim, pensamos em 512. Não é assim que se joga. Então, o nosso número é 512, então é igual a 512. Olha só como ele fica feliz. Agora vamos pensar em outro número, 489. Eu adoro esse número. quase. Acertou. Esse programinha é um pouquinho maior, a gente dividiu ele em duas telas para dar para ver melhor o programa. A primeira coisa são essas aspas triplas que a gente usou aqui, que elas servem para você colocar uma string com cabra de linha. Então, às vezes você está fazendo um texto enorme e daí colocar um monte de barra n vai tornar o texto muito difícil de ler. Então, fica muito mais fácil você usar uma string já com cabra de linha. E depois a gente está fazendo uma atribuição múltipla, ou seja, a partir de agora o mínimo é igual a 1 e o máximo é igual a 1023. esse é entre o número que a pessoa tem que pensar. Daí a parte 2. A primeira coisa diferente é esse comando break que ele serve para sair do loop imediatamente. Porque se não tivesse esse break ele, mesmo que ele tivesse acertado o número ele ia continuar chutando números para sempre porque ele não ia sair do loop. Daí depois tem esse %i que não é para calcular resta de divisão. é só para substituir esse %i aqui vai ser substituído por o que tem dentro de chute no caso. Então, substituir %i por um valor inteiro. No caso o valor é o que tem dentro da variável. Daí %i é para substituir por um valor inteiro, %s é para string e por aí. Daí aqui é o valor o que tem dentro de resposta em tupla. tupla é tudo essa aqui que está entre parênteses. Então, ele testa se o que tem dentro de valor se é a resposta aparece aqui. Ou seja, aqui ele perguntou para a pessoa se é tal número. Se a pessoa der qualquer uma dessas respostas acontece tal coisa, né? Então, ele aceita todas essas respostas para fazer a mesma função. a gente não diz isso na ajuda, mas fica mais fácil. Então, aqui lendo o programa geral, os comentários mágicos, daí depois a gente cria essa string com quebra de linha e guarda tudo isso dentro de ajuda. Daí depois a gente atribui qual que é o mínimo e máximo e a vantagem de atribuir assim é porque a gente pode alterar eles depois e as falas já vão estar automaticamente alteradas, né? então o mínimo podia ser 567 o máximo podia ser 1300 e sei lá quanto. Daí depois a gente manda ele avisar a pessoa entre que números que ela tem que escolher o número dela. Enquanto verdade, esse loop é um loop que dura para sempre, tá? Justamente aí o uso do break senão ele ia durar para sempre. mas eles daí aqui dentro do while ele soma o mínimo com o máximo que no caso é 1 e 1023 e divide por 2 para calcular o exato meio qual que é o número que ele vai chutar. Mas se é um string e não um número o que que o se é um número e não um string desculpa o que que o int está fazendo ali? É porque o resultado dessa divisão pode ser um número com vírgula e como ele só vai chutar números inteiros ele usa esse int para transformar no número inteiro mais próximo. E daí depois ele guarda esse dentro de chute. Se mínimo for igual ao máximo ou seja só tem uma possibilidade print só pode ser e o que tem dentro de chute e depois saia do loop imediatamente senão ele ia continuar chutando os números mesmo que o tempo acabou. mesmo que ele tenha acertado o número. Daí depois ele pergunta é tal o número o número que está dentro do chute que foi o que ele calculou aqui em cima e guarda a resposta da pessoa dentro da variável resposta. Daí se o que tem dentro de resposta for qualquer um desses o mínimo passa a ser chute mais um porque o o número que a pessoa chutou não o número que o computador chutou não é não é o número que a pessoa pensou afinal a pessoa respondeu que era maior ou menor ou enfim e todos os números depois dele são eliminados porque no caso ele chuta 512 se a gente responde que é maior que 512 512 todos os números antes dele estão eliminados. daí depois ou se a resposta se ele disser que o número é menor o máximo passa a ser chute menos um assim todos os números depois do 512 e o 512 estão eliminados. Ou se reparem que aqui a gente tem dois alifes a resposta for igual print uhul que sorte e saia do loop. Se não se a pessoa responder qualquer coisa que a gente não entende que o computador não sabe o que é não tem um jeito de agir para isso print ajuda lembrando que ajuda a variável ajuda está com aquela string com quebra-girinha ensinando a pessoa a jogar. E aqui o nosso último motivo para aprender a programar que é programar para não ser programado que é o tema do Fizzly desse ano a internet é das coisas ou das pessoas então se você conseguir dominar o computador se você entender o que ele está fazendo ele não pode te dominar se você consegue programar ele se você consegue mandar nele ele não vai mandar em você porque você controla ele. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho 12 anos. Quantas perguntas? assim as pessoas da minha escola acham que programação é uma coisa completamente surreal que é uma coisa de outro mundo que quem programa é uma alien porque eu já tentei explicar mas geralmente as pessoas não estão tão interessadas em entender as minhas amigas e as minhas amigas. O else ele é se não então é a última opção que você coloca tem o if e o elif e o else é essa última opção então se não for nem a condição que está no if nem a que está no elif então só tem uma última opção que é o else então se as duas outras se as outras condições forem falsas faça o que está no else o elif é você coloca logo depois do if então se tal se esse teste for verdadeiro faça tal coisa ou se esse outro teste for verdadeiro você faz tal outra coisa se não se os outros testes forem falsos faça tal coisa que está no else primeiramente obrigada eu comecei a programar com python foi com uns oito anos oito, nove mas com eu já programava com logo e com logo eu comecei a programar com uns cinco anos logo a tartaruguinha do sugar qual foi meus pais me motivaram muito a aprender a programar mas uma coisa que me motivou muito foi que as minhas amigas jogavam muito um joguinho que não era software livre e eu queria muito jogar esse jogo com elas só que daí eu chamei elas um dia e a gente resolveu que a gente ia criar o nosso próprio para a gente jogar juntas o nosso livre e foi assim que eu comecei a querer aprender a programar o programa que eu fiz que eu mais gostei foi um que o computador adivinha o animal que a gente pensou esse programa eu ia apresentar aqui só que não tem tempo o tempo já está não teria tempo para apresentar o programa eu não tenho WhatsApp porque WhatsApp não é software livre então eu não uso WhatsApp então colocar um número de diferente de 0 e 1 é de certa forma um jeito de roubar no jogo porque daí o número a resposta da pessoa seria sempre diferente do do resto da divisão por 2 que aprovasse o número é ou não é ou não esqueci o que eu ia falar é para ou ímpar então esse é o jeito na verdade de roubar nesse jogo mas para verificar se o número se a pessoa escolheu para ou ímpar um jeito seria já na hora fazer essa divisão então se a pessoa escolheu 5 por exemplo faz a conta de faz a conta divide por 2 então se der 1 a pessoa escolheu o ímpar e agora se der 0 a pessoa escolheu o par eu não sei responder a sua pergunta Pedro eu não sei que tipo de paradigmas e Python suporta como que é? orientador objeto funcional e também consegue programar procedural procedural e quem respondeu a sua pergunta foi? e a Paula que respondeu a sua pergunta não eu não tenho namorado e o programa mais complexo que eu já fiz foi um que era um jogo que conhecem por vários nomes tem gente que diz que é um jogo eu já ouvi dizer que é jogo de feijão de palitinho não sei direito o nome mas você vai tirando feijões de vários grupos diferentes até que quem pegar o último feijão de um grupo perde é basicamente isso e não eu não tenho telegram acho que acabou posso mostrar gente vocês querem dar uma olhada no programa dos animais que eu falei que eu tinha eu não tenho eu não tenho Obrigado. Então, o programa funciona assim, ele pergunta se a gente quer adivinhar um bicho, no caso eu vou responder que sim, e daí ele faz uma série de perguntas do bicho, tipo se o bicho é ave, se o bicho botar ovo, etc. E a partir dessa resposta, ele vai tentar descobrir que bicho a gente pensou, no caso eu não pensei em um bicho até agora, uma cobra, e daí ele não conhece a cobra, então a gente ensina para ele cobra, e ele perde uma característica de cobra que diferencia de gnu, e essa característica passa a ser a próxima pergunta, então depois ele vai perguntar, você pensou em, o bicho que você pensou, por exemplo, cobra, cobra, bota ovo, agora vamos de novo pensando em cobra, esse bicho não é ave, esse bicho bota ovo, você pensou em cobra, você pensou em cobra, então a característica que a gente der para ele vira a pergunta, vai virar uma das características da cobra que ele conhece, então até agora o que ele sabe da cobra, que a cobra não é ave e bota ovo, e a gente pode pegar outro bicho que tem as características próximas a cobra, próximas que não é ave e bota ovo, não precisa ser muito próximo para isso, e daí assim a gente ensina para ele mais uma característica, mais uma pergunta, ele funciona a partir do princípio da árvore, da resposta sim ou não, que eu espero poder explicar para vocês em uma próxima palestra de Python. Ele armazena tanto que assim que você roda o programa, ele diz que a memória foi resgatada desse arquivo animais.pcl, que é um arquivo Piggle, e ali ele armazena essas perguntas, essas respostas, e transforma elas em perguntas. É, é um pouco de inteligência artificial, ele vai aprendendo as coisas. Assim, é, na verdade, meu sonho mesmo é trabalhar em algo na linha de música, artes cênicas, uma coisa assim, mas eu gosto muito mesmo de programar, eu quero muito continuar programando, mas não sei se como trabalho. Mais alguma pergunta? Acho que é isso então, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Parabéns querida, foi ótimo. Você consegue tirar o... Dá uma desligada aí. Vamos guardar.